Está pensando em construir ou reformar? A Bortolato, o material de construção, tem tudo o que você precisa e tem 30 anos de tradição. Com a credibilidade e segurança que você precisa para fazer bons negócios. Tem três endereços para melhor atender você. Centro, Bairro Machados e Gravatal. E você também pode utilizar os convênios com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Lembrando que você também pode realizar os seus pagamentos com o Visa ou com o Mastercard. Telefone para contato é com o DDB 473342-4169. 3342-4169. Tudo o que você precisa do alicerce ao telhado, os melhores acabamentos e as melhores marcas. Bortolato, materiais de construção há mais de 30 anos, trazendo a credibilidade e segurança que você precisa para fazer bons negócios.